Então, Dani, vamos lá. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua experiência em relação ao universo da alimentação infantil. Você tem visto mudança de padrão alimentar de crianças com consumo de ultraprocessados? Ou você sente que as mães protegem mais a alimentação, reservam? Como está a sua percepção em relação a isso? Eu acho que no primeiro ano de vida, isso fica bem controlado. Então, existe toda uma preocupação da mãe em relação à introdução gradativa das proteínas, de todos os grupos alimentares, não dando açúcar. É o momento que, enfim, inicia a preparação da comida da criança, toda aquela expectativa. Então, eu acho que no primeiro ano de vida, a gente consegue sim ter um controle. À medida que essa criança vai crescendo, especialmente por volta dos 2, 3 anos, que é um período que a criança começa a reduzir a quantidade de alimento que ela consome, porque ela começa a crescer menos, as mães entram num mundo de preocupação que a criança não come o suficiente. E aí que elas começam a incrementar coisas diferentes. Aí que entra, ah, ele não está tomando bem leite de manhã, eu vou dar um pão com peito de peru, porque é muito saudável, junto com um pedacinho de queijo. Ah, a gente já come, eu já estou dando para ele também. Nossa, ele passou a comer bem. Incrível, isso felizmente tem mudado, mas a gente vê cardápio de escolas que presunto e queijo, pãozinho, presunto e queijo, é lanchinho ofertado na escola. Então, pacotinho de bolo industrializado é ofertado como lanche na escola. Algumas escolas têm mudado, mas na nossa realidade de escola pública, isso acontece. Então, acho que a mãe tem um controle muito bom, mas à medida que a criança vai crescendo, passa para a fase do pré-escolar e pré-escolar, os ultraprocessados vão entrando dentro de uma enxurrada, na verdade. É bolacha, é chocolate, não se faz mais o bolinho da receita da avó, é o bolinho pronto de pacotinho, é o salgadinho. E isso vai sendo embutido, e o que é pior, de fácil acesso. As mães têm isso dentro de uma prateleira, em que a criança deu fome? Ah, eu vou lá e a criança pode ir lá e pegar. Enfim, cada vez um controle menor aí, uma rigidez menor aí no processo educacional, e tudo livre do jeito que a criança quer. E depois vem com a queixa. Ai, doutora, ele não come. Senta na mesa, não quer comer, não almoça, não janta. Ah, mas o que ele come de dia? Ah, não come nada. Aí, quando você vai fazer a frequência, tem por semana cinco pacotes de bolacha que ela compra, tem não sei quantos pacotes de caixinha de chocolate, ele não come. Ele está acima do peso, tem anemia, está acima do peso, e a queixa que ele não come, sendo que ele está acima do peso. Come. Uma alta quantidade de ultraprocessados, e aí que esse círculo familiar se perde completamente, e é super difícil corrigir, porque é muito difícil mudar a cabeça dos pais. Esse é o grande problema. E aí, o guia para as crianças de dois anos, ele embute muito esses conceitos, nos primeiros dois anos, ele embute muito esse conceito de, desde cedo, colocar os alimentos e naturas, e seguir isso, né? Seguindo, dando continuidade ao longo da vida. É verdade, a gente tem uns desafios bem grandes aí, de saúde pública, né? Para trabalhar. Gostou do vídeo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal, e eu deixo duas dicas bem legais aqui para vocês, de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê.